Olá, está começando mais um TV Paraná Notícias e nesta edição vamos falar sobre o início do funcionamento do estacionamento rotativo na cidade. Socorristas de Irapongas participam das buscas e resgate das vítimas da tragédia de Brumadinho em Minas Gerais. Tempo quente e períodos de chuva são propícios para a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Contra controle de endemias faz alerta para a população e também Grupo Mãe do Céu define data para o início dos ensaios para a paixão de Cristo deste ano. Começa agora aqui pela TV Paraná mais um TV Paraná Notícias. E a quarta promotoria de justiça criminal de Irapongas realizará nos próximos dias um teste seletivo para estágio de pós-graduação em direito. O selecionado terá uma bolsa auxílio mensal no valor de R$ 1.887,00 mais auxílio transporte. De acordo com a promotoria, o edital deve ser divulgado no dia 11 deste mês e pode ser acessado diretamente na promotoria. A prova acontece na semana seguinte à divulgação. Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone que aparece aí na sua tela, que é o 3252-2253. E as altas temperaturas aliadas aos períodos de chuva colaboram para a proliferação do mosquito transmissor da dengue. De acordo com o setor de controle de endemias de Irapongas, a população deve continuar atenta para evitar o surgimento de focos do mosquito, principalmente em quintais e terrenos baldios. Exatamente, Terra. Nós estamos passando por um momento bastante crítico, bastante crítico. É um momento em que o pico do Aedes aegypti atinge o máximo. Hoje, se eu for qualquer município que vai fazer um levantamento de índice, hoje vai constatar que o índice está alto em todos os lugares. Muitas pessoas reclamando do mosquito atacando durante o dia, o Aedes aegypti atacando durante o dia. Porém, esses Aedes, cabe informar a população que esses Aedes, o Aedes aegypti, ele não nasce infectado, ele é um mosquitinho que nasce sadio, mas que realmente incomoda, porque a picada dele irrita mais do que a picada do pernelongo. E como nós estamos passando aí por um momento de bastante chuva, bastante calor, a proliferação dele é muito mais rápida. Hoje, uma feminha do Aedes aegypti, ela coloca em média de 80 ovinhos num depósito com água, com oito dias já estão voando. Então, nós estamos pedindo à população que cada um olhe para o seu quintal, que cuide do seu quintal, tira ali dez minutos por semana para cuidar do seu quintal, para ver se não tem qualquer recipiente que acumule água. Nós temos pessoas que viajam bastante nessa época do ano e sujeito a trazer a doença de outros municípios para nós, de outro estado para nós. Então, nós estamos bastante atentos quanto a essas questões também. Todas as pessoas que aparecem com notificação, suspeita da dengue, zika ou chikungunya, as unidades básicas de saúde, UPAs e Arapongos, 18 horas, já estão todos orientados, os médicos estão sabendo. Qualquer pessoa que apresentar dois sintomas, febre, dor de cabeça ou dores na musculatura, dores nas articulações, vômito, diarreia, dor retroorbitária, que é a dor no fundo dos olhos, qualquer desses sintomas, dois sintomas desses já são notificados, essas pessoas já são notificadas para investigar se pode ser uma dengue, a zika ou chikungunya. É importante também salientar o problema, o problema até crônico, né, muitas vezes aqui, não só em Arapongas, Padilha, que é com relação aos terrenos baldios, né? É, o momento agora é muito propício para o terreno, né, os matos crescer, porém, cabe salientar e orientar a população que o mato, ele não cria mosquito, ele não cria o Aedes, ele não cria escorpiões, que muita gente diz, na minha casa do lado tem uma mata lá e está aparecendo escorpião. Nem o escorpião, nem o Aedes aegypti se cria no mato. O Aedes aegypti, ele se cria em água parada, então é lá no mato que o morador, às vezes, descarta seu lixo, sua sacolinha, seus descartáveis, e aí a chuva vem, com isso acumula água e vai criar um mosquito. A pessoa vai lá, joga um resto de construção, nesse resto de construção, sim, pode acumular, pode aparecer o escorpião, mas o mato em si não. Mas nós temos notificado, a maioria dos proprietários de terrenos baldios, onde nós temos encontrado os focos, nós não temos perna para notificar todos, mas onde tem encontrado o foco do mosquito, que tenha lá um lixo jogado, qualquer entulho acumulado, nós notificamos o dono, o proprietário, nós vamos na prefeitura, tiramos o espelhamento, identificamos o dono, entramos em contato com ele e damos um prazo, autuamos ele para ele fazer a limpeza desse terreno baldio. Com relação às notificações de dengue aqui no município, como é que está essa situação? Então, como eu disse a você, nós, as UBS, os médicos, eles estão cientes disso, eles estão preparados para notificar todas as pessoas que apresentar de dois ou mais sintomas para dengue. Hoje nós já estamos com mais de 80 notificações, mais especificamente 83 notificações para dengue, zika e chikungunya. No entanto, dessas 83 notificações, apenas três deram positivas e são três pessoas que viajaram para fora da cidade, eles não estão, não pegaram a doença dentro do município. Então, isso eu posso lhe assegurar que dentro de Arapongas hoje não existe a circulação do vírus, não existe mosquito infectado, porque senão nós já teríamos casos confirmados de dengue. Bom, é importante também salientar que as pessoas devem ajudar, né, colaborar com o trabalho dos agentes. É de fundamental importância, eu peço a todos que estão nos ouvindo nesse momento, o pessoal liga muito aqui para nós reclamando dos mosquitos, mas se a população, se toda a população não se ajudar. Nós temos um contingente hoje de 70 agentes de endemias que estão nas ruas, trabalhando, fazendo a visita nas residências. É um quadro que dá conta de cumprir com todas as metas que pede o Ministério da Saúde, então esse contingente nosso é um quadro suficiente. Porém, o período que nós estamos passando é um período de bastante, assim, temos que ter muito cuidado, temos que pedir ajuda a toda a população, porque é um período bastante delicado e a gente precisa que todos nos ajudem. Não adianta olhar o teu quintal agora e depois esquecer, porque daqui a pouco vem uma chuva e lá ficou um tambor esquecido, ou um copinho, ou qualquer um pneu, qualquer coisa que acumula água, o Aedes aegypti vai se reproduzir. Hoje nós temos constatado que o Aedes aegypti, ele está entrando naquele caninho do escôr da água, da caixa d'água, aquele caninho que sai fora do telhado, para quando a quebra boia ou excesso de água, escoa por ali. Aquele ladrão que a gente fala, o mosquito está entrando, o Aedes aegypti está entrando por ali para desovar dentro da caixa d'água. Então é ideal também que se coloque uma redinha ali, amarra uma redinha na ponta daquele cano para evitar a entrada do Aedes aegypti para que ele não desova lá. É importante também lembrar que as pessoas que não colaboram, que insistem em não colaborar, são passíveis também de autuação, né? Sim, nós temos casos inclusive de pessoas que estão recusando o nosso trabalho, é feita uma autuação, acionamos a guarda municipal e a guarda municipal tem nos ajudado a convencer esse morador a deixar-nos entrar. Importante a população entender que o agente de endemias, ele não é um inimigo de ninguém, ele não está lá para multar a pessoa ou para chamar a atenção da pessoa, ele está ali para orientar o morador, mostrar onde tem algumas fragilidades, alguns criadores no seu quintal e assim juntos eles corrigirem aquele problema para que o morador não fique exposto. Às vezes ele acha que está fazendo uma grande coisa, evitando, não deixando o morador entrar e muitas vezes sai contando com os outros, eu na minha casa não deixei entrar e lá no quintal dele tinha um foco atrás da geladeira ou lá no quintal, ele ficou lá com o inimigo, se o agente de endemias tivesse entrado, iria orientá-lo e ele estaria livre do problema. De qualquer dúvida, o setor está à disposição da comunidade? Estamos à disposição aqui atrás do SESI, né, na rua Caneleirinho, 257, nosso telefone é o 3902-1057, desculpa, 3902-1079, 3902-1079, estamos à disposição da comunidade, é só entrar em contato. Eu só lembrando, nós temos todo o apoio da nossa administração, da Secretaria de Saúde, nós temos carro para correr atrás das denúncias, nós temos motos, temos agentes, temos nossos supervisores, então estamos à disposição da comunidade, é só ligar que nós vamos atender, porque se tem um mosquito incomodando, o criador está ali próximo, quando não dentro do quintal ou às vezes no quintal vizinho. E confira a seguir o grupo Teatral Mãe do Céu, define data para o início dos ensaios, para a apresentação da paixão de Cristo deste ano. Nossa lista agora de cara nova, sinônimo de praticidade e rapidez. Chega a sua nona edição e é com essa alegria que nos dedicamos na elaboração dos nossos catálogos. Não fique de fora, anuncie, divulgue sua marca, nossa lista é um lugar de bons negócios. Ligue, peça uma visita sem compromisso, teremos o maior prazer em atendê-los. Nossa lista, esta é nossa e você não pode ficar de fora. Produza seu vídeo institucional conosco. A TV Paraná produz seu vídeo institucional. Utilizando da mais alta tecnologia, produzimos seu vídeo com a experiência e qualidade de nossos profissionais. Captação de imagens em HD, imagens aéreas com drone, produção em até 15 dias, entregue em DVD ou Blu-ray, cumprimento de prazos e agilidade sem comprometer a qualidade dos trabalhos. Esses são alguns dos compromissos que assumimos. Entre em contato conosco e solicite orçamento sem compromisso pelo telefone quarenta e três 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 zero três sete meia zero zero. Rota Monitoramentos. Há mais de seis anos atuando em Arapongas e região. Alarmes comerciais e residenciais. Monitoramento eletrônico vinte e quatro horas. Cerca elétrica, vídeo porteiro e interfones. Circuito fechado de TV e você pode contar com a Rote. Empresa especializada em segurança, vigilância armada, empresa autorizada pela Polícia Federal, empresas, eventos, lojas e portarias. Profissionais altamente treinados e capacitados. Segurança e tranquilidade para você, sua família e sua empresa. Rota Rua Perdizes quinhentos e doze, Fone quarenta e três três dois cinco dois cinquenta e quatro quarenta e sete. Apucarana, Rua Doutor Munhoz da Rocha, mil quatrocentos e quarenta. Fone quarenta e três trinta e um vinte e dois zero um noventa. Uma nova onda no ar em Arapongas. Sintonize noventa e um vírgula nove. Fala IFM. Você, como todo brasileiro, é apaixonado por carro. E o seu veículo, não importa a marca, modelo ou ano, merece o melhor. E o melhor você encontra aqui, no Posto dois mil e um. Combustível de qualidade, troca de óleo, aqua box, loja de conveniência. Além de atendimento personalizado. Conheça as vantagens e promoções do cartão Ipiranga. Solicite o seu agora, é grátis. Autoposto dois mil e um, no coração de Arapongas. Avenida Arapongas novecentos e quarenta e um, telefone três dois cinco dois dois mil e um. E o Grupo Teatral Mãe do Céu definiu data para o início dos ensaios para a apresentação da Paixão de Cristo deste ano. Mais de mil pessoas devem participar da encenação. Antes dos ensaios, uma missa será celebrada na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida. Isso, graças a Deus, mais um ano. São vinte e dois anos de Paixão de Cristo aqui em Arapongas. Isso é emocionante, trazer essa mensagem da nossa Páscoa, através desses ensaios da Paixão de Cristo. E venhamos aqui, em nome do Grupo Mãe do Céu, fazer esse convite para nós participarmos, que a comunidade sempre está presente em Arapongas, tanto diretamente, diretamente dentro desse evento. Então, dia nove de fevereiro, aqui na Igreja Matriz, às dezenove e trinta, com a Santa Missa, a Missa de Envio, nós iniciaremos os nossos trabalhos da Paixão de Cristo 2019. Então, as pessoas que acompanham sempre sabem que é um teatro que praticamente começa tudo de novo, tudo que foi feito no ano anterior. No próximo ano, nós desmanchamos e fazemos tudo de novo. E, mais uma vez, convidamos a comunidade, tanto para o elenco, como nos bastidores, fazer parte desse momento, né, que é um momento de alegria, um momento de espiritualidade, um momento de oração e um momento de quaresma, né, viver a penitência, viver toda a quaresma, né, a abstinência. Então, começa já, agora, antes mesmo da quaresma, já começamos a fazer esse trabalho de oração. São ensaios abertos ao público? Está aberto ao público, tanto crianças, adultos, eles se envolvem, né, no elenco, são mais de mil pessoas, que é esperado, né, para fazer toda essa estrutura da apresentação da Paixão de Cristo e também temos toda a estrutura dos bastidores, que é as pessoas que a gente já fala que é o pessoal de frente, que faz tanto o cenário, que faz a configuração do palco, os bastidores, os efeitos especiais e aqueles da comunidade também que ajudam nós com seus acessórios, tecidos, para fazer todo esse figurino, tudo isso acontecer. Esse espaço ainda para participação de pessoas, Luiz? Sim, sempre tem espaço, sempre cabe mais um, principalmente agora, até antes do carnaval, nós montamos toda a estrutura de como vai ser apresentado, então a pessoa que quer participar ainda dá tempo de entrar, é só vir na missa, aqui no sábado, às 19h30, logo após a missa, reunimos no salão da Igreja Matriz e ali vamos fazer já todas as equipes, direcionar onde as pessoas vão e qual equipe ela vai trabalhar, que isso vai fazer o acontecer do teatro, né? Bom, é bom lembrar que é um trabalho totalmente voluntário, né? Que vem dando certo já há mais de 20 anos. Sim, isso que é o diferencial desse Grupo Mãe do Céu, que é a própria comunidade que toca ele, a comunidade que faz ele acontecer. Então, isso é muito importante, que é mostrar o que uma comunidade faz quando está junto, trabalhando em equipe. Bom, existem parceiros também, né? Isso realmente não dava para realizar um evento tão grandioso como se tornou. Claro, graças a Deus, a própria TV Paraná sempre acompanhou conosco, toda a estrutura da comunicação. Ela, além de divulgar, né? Todo esse trabalho nosso, ela também ajuda a nos fazer a propaganda, montar os áudios, montar a estrutura de vídeo e, para isso, nós mandar para outros canais de televisão. Bom, novidades também para esse ano? Sempre tem as novidades, né? Se prepare, principalmente na vida pública, ali, né? Tanto na ascensão, como na performance, o pessoal sempre espera algo diferente. E ali nos cenários também, esse ano, tem algumas mudanças que nós estamos fazendo também, que traz essa essência da cidade de Jerusalém, montado ali no Parque das Nações, que ali o lugar do Parque das Nações se tornou para nós um lugar mariano, um lugar que é público, mas virou um lugar de evangelização. Os ensaios acontecem de que maneira? Diariamente? Como é que é? Os ensaios sempre são de sábado à noite e de domingo à tarde. O Grupo Mãe do Céu sempre tem também esse diferencial dos ensaios, que todas as equipes trabalham junto. Então, é um compromisso que nós temos. Às vezes, a pessoa, ela fala, ah, eu vou, é muito tempo. É o tempo do final de semana. E também, como a gente falou, é um tempo de quaresma, não é tempo de festa, é um tempo de guardar, é um tempo de silêncio. Então, é aproveitar esse momento, fazer uma reflexão e conhecer pessoas novas, pessoas que, às vezes, da nossa própria comunidade, nós não conhecemos, que às vezes até moram vizinho de casa. Isso é muito importante, isso traz para nós uma alegria, no geral, é levar essa palavra de Jesus Cristo ressuscitado através da arte, proclamar o evangelho através da arte. Então, cada gesto, cada palavra que você leva ali naquelas cenas, você está mudando a vida de uma pessoa, você está transformando a alma dela e isso está mostrando também para as próximas gerações quem é Jesus Cristo ressuscitado. Para aquele que quiser ajudar, a pessoa quiser colaborar de alguma maneira, é só entrar em contato então com o grupo. Isso, a pessoa quer participar também na parte da montagem, quiser colaborar com nós ali na construção, tem a parte também do alimento, servir o alimento para essas pessoas que vão ensaiar. Então, tem outros setores também, tem a parte também da equipe da intercessão, que é a base, né, que faz toda a oração e isso é muito importante, que faz todo esse teatro acontecer. E confira a seguir, socorristas de Arapongas auxiliam nas buscas e no resgate das vítimas de Brumadinho em Minas Gerais. Nossa lista agora de cara nova, sinônimo de praticidade e rapidez. Chega a sua nona edição e é com essa alegria que nos dedicamos na elaboração dos nossos catálogos. Não fique de fora, anuncie, divulgue sua marca. Nossa lista é um lugar de bons negócios. Link, peça uma visita sem compromisso, teremos o maior prazer em atendê-los. Nossa lista, esta é nossa e você não pode ficar de fora. Produza seu vídeo institucional conosco. A TV Paraná produz seu vídeo institucional. Utilizando da mais alta tecnologia, produzimos seu vídeo com a experiência e qualidade de nossos profissionais. Captação de imagens em HD, imagens aéreas com drone, produção em até 15 dias, entregue em DVD ou Blu-ray, cumprimento de prazos e agilidade sem comprometer a qualidade dos trabalhos. Esses são alguns dos compromissos que assumimos. Entre em contato conosco e solicite orçamento sem compromisso pelo telefone quarenta e três 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 zero três sete meia zero zero. Rota monitoramentos há mais de seis anos atuando em Arapongas e região. Alarmes comerciais e residenciais, monitoramento eletrônico vinte e quatro horas, cerca elétrica, vídeo porteiro e interfones, circuito fechado de TV e você pode contar com a Rote, empresa especializada em segurança, vigilância armada, empresa autorizada pela Polícia Federal, empresas, eventos, lojas e portarias, profissionais altamente treinados e capacitados, segurança e tranquilidade para você, sua família e sua empresa. Rota, rua Perdizes, quinhentos e doze, fone quarenta e três três dois cinco dois cinquenta e quatro quarenta e sete. Apucarana, rua Doutor Munhoz da Rocha, mil quatrocentos e quarenta, fone quarenta e três trinta e um vinte e dois zero um noventa. Uma nova onda no ar em Arapongas. Sintonize noventa e um vírgula nove. Fala IFM. Você como todo brasileiro é apaixonado por carro e o seu veículo não importa a marca, modelo ou ano, merece o melhor e o melhor você encontra aqui no Poço dois mil e um. Combustível de qualidade, troca de óleo, aqua box, loja de conveniência, além de atendimento personalizado. Conheça as vantagens e promoções do cartão Ipiranga. Solicite o seu agora, é grátis. Auto Poço dois mil e um no coração de Arapongas. Avenida Arapongas novecentos e quarenta e um, telefone três dois cinco dois dois mil e um. E três socorristas que trabalham no serviço de atendimento de urgência, o SAMU de Arapongas estão entre as equipes de resgate das vítimas da tragédia de Brumadinho em Minas Gerais. Rogério Fernandes e Adriano Porfírio Pisa são aqui de Arapongas. Vitor Cruz é de Maringá. Os três se colocaram como voluntários e foram convocados. De acordo com informações, eles participam das buscas e resgate das vítimas da tragédia. A previsão é que as operações durante semanas devido à dificuldade de locomoção. Por causa do avançado estado de decomposição dos corpos encontrados, o IML informou que passou a realizar exames da arcada dentária e de DNA para fazer a identificação das vítimas. E começou no início deste mês o funcionamento do estacionamento rotativo aqui em Arapongas. São mais de duas mil vagas em algumas das principais ruas do centro da cidade e na Avenida Arapongas. De acordo com a empresa Palmas Estacionamento, responsável pelo serviço, neste início haverá um período de adaptação em que os usuários não pagarão o estacionamento. Mais de cem pontos de venda com várias opções de pagamento serão disponibilizados para os usuários. Primeiramente nós já fizemos o treinamento de toda a equipe, contratação. No dia primeiro, sexta agora já começou a campanha educativa, onde vai ser distribuído panfletos na cidade e orientação aos usuários. E aí fazer um demonstrativo do nosso sistema, informar do aplicativo, do site, todas as formas que teremos de pagamento e como funciona o nosso serviço. Bom, a princípio não haverá cobrança então, teremos um prazo aí para as pessoas se adaptarem ao serviço. Exatamente, vamos começar sem cobrança e o prazo será assim, não temos um prazo exato para início da cobrança. Quando a população tiver apta, entendido o funcionamento do nosso sistema, a gente começa a cobrança. Bom, com relação à cobrança, explica um pouco para a gente como a pessoa poderá pagar, a gente sabe que tem várias formas, né? Exatamente, exatamente. Nós teremos os monitores, na rua são 60 monitores, pontos de venda, 130 pontos de venda, nosso aplicativo, que já está disponível, tá? Para iOS e Android. E nossa base também, aqui na Rua das Garças 850, também vai poder ser efetuado o pagamento. E também nos mais de 30 tótens que estarão também aí distribuídos, né? Pirara Central. Isso, os tótens já estão incluídos nesses pontos de venda. São 130 pontos, incluindo tótens e PDVs, distribuídos pela cidade. Bom, com relação às tarifas, já foram definidos também os valores com relação às tarifas que serão cobradas. Exatamente, exatamente. Será veículo, carro, né? R$ 2,00 a hora, fração mínima de 30 minutos, tá? Moto, R$ 1,00 a hora e os veículos pesados, ônibus, caminhão, R$ 4,00 por hora. Com relação a essa questão da fração, explica um pouco para a gente como é que funciona essa questão da fração mínima. Tá. A hora custa R$ 2,00, só que o período mínimo que o usuário pode adquirir é de 30 minutos. E aí ele vai pagar R$ 1,00 pelos 30 minutos, no caso do carro. Na moto, R$ 0,50 e no veículo pesado, R$ 2,00. A questão de carência também, como é que é? Não, nós não temos tolerância. O usuário tem um período, assim, que a gente tem uns 5 minutos para ele fazer aquisição do pagamento. Para correr atrás, procurar, caso ele não encontre, ele tem esse tempo para ele efetuar o pagamento. Mas não temos tolerância. Com relação aos veículos de carga e descarga? Carga e descarga vai ter 30 minutos de tolerância, né? E a partir disso, a cobrança. Bom, o rotativo será implantado na área central, né? Temos já a definição das ruas onde será implantado o serviço, né? Temos a definição das ruas. Vai ser o quadrante, né? Principal, que é da Avenida Arapongas, Avenida Principal, até a Tucanos e, para o outro lado, até a Marabu, indo da Praça Mauá até a Rua Árpia. Paralelas e também transversais? Paralelas e transversais, todo esse quadrante. Com relação às vagas, ô Diogo, haverá um serviço também disponível para a pessoa poder verificar onde ela pode contar ali com a vaga, né? Como é que é isso? Isso, isso é através do aplicativo. Então, o aplicativo, ele demonstra em tempo real onde você tem vaga disponível no momento para estacionar. Então, você consegue visualizar um ponto. Lógico que não é uma coisa assim, em cima da hora você vê, porque pode entrar um carro na frente e estacionar. Mas você consegue ter uma noção de onde tem vaga para você estacionar na cidade. Serão mais de 2 mil vagas? Mais de 2.300 vagas, em média. Bom, teremos novidades também, com relação também ao serviço oferecido, que é, por exemplo, compartilhamento de veículos, né? Exatamente, exatamente. É um formato totalmente novo, aí, implantado no Brasil. Será um veículo elétrico compartilhado, tá? A gente está definindo, o carro, o veículo ainda não chegou na cidade, já está a caminho para a gente definir a questão de valores, como vai funcionar e aí informar toda a população. Bom, Diogo, com relação a informações, diante de qualquer dúvida, como deve proceder o usuário para obter informações? Isso, obter informações com qualquer um de nossos monitores na rua. Temos aqui nosso escritório, na rua Garças 850, ou através do telefone 3312-1330, também para falar com um de nossos atendentes aqui, e no site da empresa. E o TV Paraná Notícias termina por aqui. Você também pode participar das novas edições, enviando para a gente sugestões e comentários através do e-mail jornalismo arroba tvparaná ponto com ponto br. As notícias de Irapongas e região, você pode acompanhar também pelo rádio, diariamente, sintonizando a fala IFM 91,9, de segunda a sábado, das 11 às 12h30. Até a próxima edição, mais uma vez, agradecemos a sua companhia. Legenda Adriana Zanotto